Come on, that can't be true Muito boa noite baby, o que tá fazendo? Não sei porque liguei, só sei que eu quero te ver Já são duas da manhã, lembrei daquele beijo lento Hoje minha missão vai ser te satisfazer Eu rodei a cidade só pra te buscar A mais de cem não pega no radar Eu já garantei nossa jacuzzi Aromas intensos em particular Ser a primeira da minha lista, linda Amanhã eu tô na pista, vida O que que eu vou fazer se minha vida é lucrar? Hoje eu só quero que você se sinta bem Sem preocupar com o que vai ser amanhã Também te quero, só que cê sabe bem No final sempre meu corre me chama No final o meu corre me chama No final cê sabe bem No final o meu corre me chama Good night baby, relaxa que hoje tá cedo É meu dia de folga e quer lavar a roupa suja Olha na minha face, esse papo me dá cedo Copo tá transbordando, eu não quero que você fuja Eu não tenho culpa, só que ela vazia Me olhou de cima, baixo Não é uma desculpa, olha pro seu nível Cê acha que eu me rebaixo Olha como fala, nega, baixo tom Que eu não mereço esculacho Na nota fiscal que eu imito Tá escrito música e não capacho E cê bate em boca e não conversa Olha onde eu tô, é sempre onde cê tá Olha tudo que eu conquistei Posso perder o que eu ganhei E vou manter o que eu tinha antes Pro jogo virar E vou manter o que eu tinha antes